Enquanto uns choram, outros vêm de imenso. De qual lado que você vai querer ficar? Você tem que aprender a ser esperta, tá garota? Isso não dá certo. Oi, boa tarde. Como eu posso te ajudar? Boa tarde. Faz alguns meses que eu estou pagando as parcelas do imóvel, eu queria ver a liberação já. Ah, entendi. Qual que é o seu nome? É Larissa Rezende. Nossa, eu estou vendo aqui que você já acabou quase todas as parcelas, né Larissa? Já, graças a Deus. Parabéns. Olha, para que eu possa liberar a chave do imóvel para você, você tem que me pagar uma taxa. Uma taxa? Que estranho. Ninguém me avisou sobre taxa quando eu fui comprar. É que a norma é da empresa e eu tenho que fazer o que eles pedem. Tá, tudo bem. Qual que é o valor da taxa? É de R$1.200. O que? R$1.200? Ninguém me falou sobre isso, é muita coisa, R$1.200. Eu não tenho condição de pagar isso agora. Você está vendo certo? É Larissa Rezende com Z, o meu. É, tá certo. Isso aqui é para todo mundo que vem comprar casa. Nossa, mas isso é um absurdo. Eu não tenho esse dinheiro agora. Vocês conseguem parcelar pelo menos? Olha, eu posso ver isso para você. É... É... O máximo que a gente consegue parcelar é em duas vezes. Ah, amor, se em duas vezes não vai adiantar muita coisa, mas... Eu vejo o que eu faço. Se eu não pagar, não libera. Para mim, pagar depois? Infelizmente, não. Se não pagar, não consegue a casa. Tudo bem, eu dou um jeito. Vou tentar passar no banco, pegar um dinheiro e eu trago, tá? Tá bom. Obrigada. Boa tarde. De nada. Mas isso não está certo. Tem que cobrar taxa. A pessoa já pagou todos os parcelos. Deixa eu ver. Aqui, o regulamento da empresa. Não tem nada falando sobre taxa nenhuma. Eu vou ter que conversar com a minha chefe. Isso não está certo. Oi, Camila. Tudo bom? Oi, tudo bom? Ah, é que eu precisava que você viesse aqui na empresa. Eu preciso conversar com você. Aconteceu alguma coisa? É, aconteceu, mas eu preciso falar pessoalmente. Tá bom? Ok, já está indo aí. Tá bom, tchau. Oi, Laura. Aconteceu alguma coisa? Oi, Camila. Então, eu precisava falar com você porque é sobre a taxa que a gente cobra, sabe? Para entregar o imóvel para as pessoas. Tem algum problema com a taxa? Então, eu desconfiei porque isso parece errado, né? Os clientes já pagam há tanto tempo o imóvel e ainda tem que pagar uma taxa. E aí, eu fui olhar no regulamento da empresa e está dizendo aqui que não tem taxa nenhuma. Isso quer dizer que a gente está roubando dos clientes. Olha, Laura. Você está começando agora, tá? Isso daí é norma da empresa. Não pagou a taxa, não libera e não entrega a chave. Todos os compradores têm que pagar a taxa, senão não vai liberar o imóvel. Mas, Camila, isso está errado. Olha aqui, você é nova aqui. Você tem que fazer o seu trabalho, o que foi passado para você. Só isso. Não precisa questionar mais nada. Eu vou ir para a minha sala, depois você me leva um café. Sim, senhora. Não sei o que eu faço mais naquele trabalho. Ai, meu Deus, me ajuda. Eu não acho certo ter que cobrar das pessoas um dinheiro que não tem nada a ver no contrato. É muito errado isso e não bate com os meus princípios. Eu não gosto de mentir, eu não gosto de trapacear ou roubar as pessoas. E o que a Camila está fazendo, ela está roubando. Isso não é certo. Me dá uma direção, Deus, do que fazer. Porque eu preciso do emprego, eu pago faculdade. É muito apertado para mim, ainda moro sozinha, eu tenho que pagar a casa, a alimentação. Me ajuda, Jesus, me dá uma solução para isso. Eu sei que o Senhor sempre cuidou de mim. Me ajuda. Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Oi, aqui é a Laura, da Imobiliária Companhia. Como eu posso te ajudar? É, boa tarde. É, o Laura, eu queria saber como eu faço para estar pegando a chave da minha casa. É, qual que é o seu nome? João, o João Peixoto. Ah tá, Senhor João, vou ver aqui para o senhor. Eu estou vendo que as suas parcelas estão todas certinhas, né? Olha, Senhor João, mas para que eu possa te entregar a chave da casa, o senhor precisa me pagar uma taxa. O que? Uma taxa? Mas como assim uma taxa? Olha, Senhor João, é norma da empresa. O senhor tem que me passar uma taxa de mil e duzentos reais. Não, para que? Paguei praticamente 90% da casa e agora você vem me falar que eu ainda tenho que pagar uma taxa de mil e duzentos reais. Ah, Senhor João, eu entendo, eu sou em frustração, mas é a regra da empresa, eu não posso fazer nada. O que que está acontecendo? Ele não quer pagar a taxa. Alô, aqui é a Camila, eu sou a gerente, está acontecendo alguma coisa? Ô Camila, eu liguei para saber o que eu preciso fazer para pegar a chave da casa, mas agora me passaram que eu preciso pagar uma taxa de mil e duzentos reais. É isso mesmo, Senhor João. Estou vendo aqui, está tudo certinho, está quase tudo pago. Agora, se o senhor quiser a chave e a liberação do imóvel, você tem que pagar a taxa. Mil e duzentos. Não, mas eu não vou pagar isso não. Isso é um absurdo. Olha, infelizmente é a norma da empresa. Se você não pagar, a gente não vai liberar o imóvel. Não, eu não vou pagar. Vou procurar meus direitos. Olha, faça como o senhor desejar, mas se não pagar, não pega a chave. Tchau, tchau. Está vendo como que se faz, Laura? Você não pode ficar tendo dó de cliente, não. É regra, ou paga ou fica sem a casa. É tão difícil de você entender isso? Olha, Camila, mas isso está errado. Os clientes estão certos, não tem nada disso nas normas, nos contratos. Olha aqui, eu sou gerente e eu sei como que eu faço para tocar esse negócio. Você é só uma secretária. Você está fazendo faculdade e eu sei que você precisa desse emprego para pagar, não precisa? Então você tem que ser mais esperta. Olha, enquanto uns choram, outros vendem lenço. De qual lado que você vai querer ficar? Você tem que aprender a ser esperta, tá, garota? Isso não está certo. Oi. Ah, oi. Como eu posso te ajudar? Olha, já tem um tempo que eu fiz o financiamento aqui com vocês do apartamento. E já paguei várias parcelas. Aí eu gostaria de saber como é que eu faço pra estar liberando a chave do apartamento. Ah, sim, entendi. Olha, infelizmente a gente cobra... Na verdade eu não preciso de nada. Eu só preciso dos seus documentos mesmo. Ah, do documento? Tá certo. Então eu vou pegar o documento pra você. E aí você vê direitinho pra mim. Tá bem, obrigada. Só mais uma coisa. Eu ouvi aí na cidade o pessoal falando que eu vindo aqui eu ia precisar pagar uma taxa. É, não. Não, não precisa pagar taxa nenhuma, tá? Fique em paz. Que bom, vamos. Como assim, Laura, não precisa pagar taxa? Você sabe, eu te expliquei. Não, mas não precisa pagar taxa mesmo, Camila. Olha, desculpa, senhor, tá? Ela tá começando agora. Olha, a gente cobra uma taxa de 1.200 pra poder fazer a liberação do imóvel, senão não tem como. Mas, peraí, uma taxa de 1.200, ela já falou que não precisa de taxa nenhuma. Ela só é secretária, eu sou gerente daqui. Eu tô falando, se o senhor não pagar a taxa, a gente não vai liberar a chave. Tá, entendi. Qual que é o seu nome? Eu sou a Camila, eu sou a Camila, eu sou gerente daqui. E se o senhor não pagar, não adianta vir com conversa, já tá cansada de explicar isso. Ou paga, ou fica só no imóvel. Tá certo, e... Então eu vou pegar meu documento de volta. E... Eu sou da polícia, tá? E você... Você tá presa. Tem muitas denúncias... Não, tá... É algum engano isso. Não é engano nenhum, não. Muitas denúncias de extorsão aqui, tá? E você vai conversar com o delegado. Que situação, né? E que desfecho que deu essa história. Mas me conta aqui nos comentários, se você mudaria alguma coisa, ou se você deixaria a história do jeito que terminou. Porque, convenhamos, né? Ela só tá colhendo o que ela plantou. Mas é isso. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima. Agora eu vou voltar pro meu serviço, né? E até a próxima.